Música Que velha herança Deus me reserva Junto a Jesus O bom Redentor Para alcançá-la Deus me preserva De todo mal Por grande amor Breve no céu Os santos revidos Receberão O reino e o poder Breve os fiéis O Deus escolhidos Vão com Jesus Resplandecer Proximo é o dia Tão esperado Em que Jesus Do céu voltará O que encontrou Tão desejado Quem for fiel A Deus subirá Breve no céu Os santos revidos Os santos revidos Esplandecer Esplandecer Música 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 Música